Fala galera, esse é o Jota, eu estou trazendo para vocês mais um vídeo, episódio survival No passado galera, eu e o Nether aqui, nesse Nether, nossa que bom sim Nessa fortaleza, ele está muito grande nessa fortaleza Eu não sei nem para onde é que volta, ah, eu sei sim Tem caminhos para lá, tem caminhos para cá galera, né, então mas eu decidi, a gente parou aqui, a gente deu uma marcação Vamos continuar, naquele vídeo eu parei no meio do vídeo galera, eu nem se despedi de vocês nem nada Mas porque tipo assim, eu estava muito, o vídeo já estava ficando no tempo bom né, eu tive que cortar mesmo e parei Tá, vamos pegar então esse material aqui que eu estava pegando lá no outro vídeo passado E terminei nessa hora mesmo, tá Porque aquele fungo do Nether que eu peguei, que estava bem aqui Para quem não assistiu o vídeo, vai lá e assista o que está épico também Eu achei um baú no vídeo passado, que foi forro do in like a bolsa E velho, tem, ó, a gente já pegou esse item aqui né, que é o fungo do Nether No baú a gente achou cela, né, interessantíssimo cela, não sei para que serve, mas é isso mesmo E tem um caminhozinho aqui velho, por que que, nossa velho Vamos tá indo aqui galera, vamos tá indo, espero que eu não se perca né Ó, tem dois, ó, só mais um baú Nossa mano, eu sou muito, não, eu sou muito, muito sortudo mano Achei outro baú aqui galera Ah, esse baú aqui foi mais, né, mais coisado, mas no outro foi melhor galera Mas beleza, achamos mais um baú aqui né É isso mesmo velho, na moral, que pica velho, na moral, achei mais um baú Vamos então Procurar mais alguma coisa, aqui não tem mais nada Então beleza né, vamos voltar Caraca, já achamos dois baús aqui nesse Nether velho No vídeo passado e nesse vídeo também Que eu ia fazer só um vídeo de exploração, só que não dava, porque o vídeo ia ficar muito grande mesmo né Nossa, tem vários labirintos Galera, o que que eu faço mano, peraí Eu vou tá botando um bloco de pedra aqui né, pra tá marcando mesmo Nossa, tá muito grande isso aqui velho Eu vou tá botando um aqui Só pra tá marcando mesmo, tá galera Porque senão eu vou me perder todo aqui, é isso aí Ó, eu vou tá botando só aqui no meio Ah não, tem mais um cara Nossa velho Tem um arqueiro ali que pega fogo Sei lá velho, o cara é esqueletão feão velho Por que porra existe esse cara velho, não sei Eu acho que ele droga pra cabeça customizadas né galera, se eu não me engano Olha só Nossa que viado mano Já matamos ele, estamos pegando fogo, odeio pegar fogo Ele droppou alguma coisa, droppou um carvão Só droppou um carvão velho, que burrice Mais fogo do nether Vamos tá pegando aqui Sempre bom né galera, pegar itens novos aqui Que a gente não tenha lá no nosso mundo Nossa, olha só velho Tá pegando fogo até agora Rapaz, que loucura hein Forro do ninho legal Olha só, tá pegando fogo a flecha que ele arrumou aqui ainda Olha ali também Caraca, muito épico hein Tem mais uma escada pra cima, vamos ver aqui o que tem Nossa, tem mais um baú Nossa, tem mais um baú galera Caraca velho, a gente tá achando baú pra caramba hoje aqui hein Você é doido hein cachoeira Aqui não tem nada, tá que nem o outro lá Vamos marcar aqui a localização Porque senão a gente vai se perder É por aqui mesmo né Eu vou botar botando nesses meios aqui Pra gente não tá se perdendo tá Então vamos lá pegar aquele baú que eu já avistei daqui velho Ah, tem mais um baú Mais um baú Nossa velho Esse episódio é dos baús galera Caraca, tínhamos vários baús Eu quero matar esse bicho aqui sem ser atingido Opa Mais uma vara de chamas, conseguimos Like a bolsa Vamos ver aqui esse baú Mais uma cela, gostei Mais ouro E é isso aí galera Vamos então para o próximo baú Caraca velho Esse episódio aqui tá muito épico Vamos ver mais baú pra cá Caraca, tem um bichão Esse bichão é muito horroroso mano Ele é muito horroroso Sai daqui, sai ó Sai caraca Sai capeta Agora vai dropar um monte de viadade Olha pra isso galera Aí ferra com o S.J né velho Morre tudo, morre tudo, morre tudo Morre tudo Isso aqui dá dano Isso aqui dá dano Toma, toma Matei todos Ah não caralho Ainda falta um bocado Ai caralho Como assim velho Não vai parar mais não é Morre capeta Isso Nós já estamos com 16 de XP mano E eu dropei mais um negócio de creme De magma Legal Vamos ver esse baú aqui Nossa, tem mais ferros aqui É Nossa, que foda mano E se não me engano tem mais um baú que tá ali ó É isso mesmo É isso mesmo Tô bem aí Caraca, vamos comer galera Senão a gente pode morrer né A última coisa que o cara aqui nesse episódio é morrer No último a gente foi Foi muito bom o último episódio Só que esse aqui tá sendo muito épico também por causa disso Nossa, temos 3 diamantes Caraca, tá muito foda velho Tô mostrando minérios aqui nos baús E tá muito foda Galera, acho que aqui é fechado né velho Então é Sempre que tem uma parede assim Eu sei que é fechado Não vou nem lá Tem mais um blazer velho Que porra é essa velho Na moral Ai caralho Vai botar ele não Só daqui Pra onde é tá Bom, conseguimos mais uma Vara incandescente né Like a ninja Pegamos esses dois baús Então vamos voltar pra explorar mais esse mundo Mágico galera Na moral eu tô muito Tipo assim, eu tô muito feliz Tô muito empolgado pra explorar mais e mais aqui esse mundo Porque eu nunca fui Tão longe aqui nessa Fortaleza Então vamos lá Mais um baú Caralho A gente tá foda hoje hein galera Caralho Obsidian Simples Mas tipo assim Se a gente morrer agora galera Ou o portal do nerd Se identificar A gente tem como voltar Porque é só a gente botar lá No lugar que tava E já fazer Que a gente tem até esquerda aqui Que droparam né Então É isso aí mano Tô gostando bastante Vai Já merece seu like galera Já merece seu like aí Deixe seu like aí Cabuloso Que vai me ajudar E vocês vão ficar Sei lá velho Vou ficar muito grato Muito grato com vocês Bom Aquele cidade já explorou tudo Então vamos para a próxima etapa Vamos ver aqui Não tem nada Aí no vídeo passado Eu falei que esse fim de semana Não ia ter vídeo Mas tá tendo vídeo Tava me esforçando Para botar Like a ninja E tô botando Já tava gravado esse vídeo aqui Eu só faço botar Beleza Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma coisa Claro que tem né velho Esse mundo aqui Tá muito gigante Mas acho que não vai ter nada Não vai ter só Essa A nossa fortaleza Quem sabe eu posso fazer Tipo um abrigo aqui né galera O abrigo do Nether Uma fortaleza gigantesca Bom Vamos por esse meio galera Que eu nem fui ainda Só por esse meio que falta mesmo Tem um corredor aqui Mais um corredor aqui Não tem mais nada É Já era de se esperar né galera A gente achou muita coisa Se tivesse mais coisas ainda Isso é muito épico Quando tem muita janelinha assim velho Eu já desconfio do algo Que não tem nada É isso mesmo Então o que a gente vai fazer agora Voltar E ver se tem algum lugar mais Pra gente explorar mano Porque tá muito épico Aqui em cima a gente já foi Nós já achamos o baú Que foi no vídeo passado Então vamos voltar Que tem muito mais Pra ser explorado aqui Eu tenho certeza disso Aqui embaixo a gente já foi Não tem mais nada Bom Essa barra aqui toda A gente já concluiu Tá galera Já exploramos todas as partes Aqui mesmo E é isso aí mano Então Vamos ver aqui O que a gente pode explorar mais Beleza Aqui a gente não foi ainda mano Aqui a gente não foi Tem mais corredores Caralho Ah tá Eu vou ter que fazer Uma marcação aqui Pra que eu não me perca Vou tá marcando aqui também Tá fazendo marcação de tudo Galera Eu sou muito fácil Pra me perder E é isso aí Não sei porque eu botei Esse negócio aqui Mas vamos pegar logo a espada Senão a gente vai ficar furdoinho Eu nem comi a maçã dourada ainda Mas acho que não vai ser Preciso não Tem um buraco aqui Preciso ficar alguma coisa Mas não é nada Bom Aqui não tem nada Infelizmente Né Deixa eu ver Agora tem que ir Bom Aqui já acabou Infelizmente Aqui também A gente já explorou tudo Isso aqui Eu sei Vamos ver se tem alguma coisa Aqui em cima Mesmo assim Não Não tem nada Beleza Bom galera Acho que eu vou terminar Esse episódio por aqui Então Já terminamos De explorar o Nether Completo Pelo menos eu acho Que deve ter alguma parte Escondida Eu não sei Meu amigo Eu não sei Bom Vamos pro lado de cá Acho que o lado de cá Eu já fui Nossa Tem mais um cara Desse chato Ai caralho Ficamos Como assim Minha vida sumiu Acho que Wither Eu não sei O nome desse bicho É o Wither Bom Ah tá Foi só um pouquinho De efeito Não sei o que aconteceu Isso Ai não Fudeu 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 Ai cai Sai Sai demônio Sai demônio Sai Sai Bom Matamos Vamos recuar um pouquinho Aqui Vamos comer Galera Porque eu tô muito Tá muito tenso Isso aqui Recuperando nossa vida Bom Agora acho que Eu preciso comer Maçã dourada Galera Só uma mesmo Mas é isso aí Ai caralho Olha só Cadê você Blazer Vem cá Mais uma Vale Incandescente Mais uma Vale De chamas Vamos ver O que tem Pra explorar Mais Bom Eu acho Que não tem Nada Acho que Já Vem aqui Nessa parte Com vocês E velho Acho que É isso mesmo Esse vai ser O episódio Já saímos Por outro lugar Aqui Ai caralho Vai Já saímos Aventura Galera Que vai ser Muito Êpoca Beleza Bom Galera Vou voltar No meu mundo Aqui E eu vou Terminar Esse vídeo Bom Galera Já Cheguei aqui No nosso Mundo Maravilhoso Que eu tava Com tanta Saudade De sair Daquele inferno Lá Que é um Inferno Muito Malicioso Bom O que a gente Conseguiu Nesse episódio Galera Eu vou Mostrar Isso Pra vocês Agora Eu vou Depositar Eu acho Que não O balo Tá cheio Não Tá cheio Não Dá pra Depositar Aqui De boa Beleza O que a gente Conseguiu Lá A gente Conseguiu O que Galera Ó Crime de magma Que eu não sei Pra que serve Mas pode dar Pra fazer Porção Não sei Vai que dá Pra fazer Porção Contra fogo Acho que é Isso Deve ser Crime de magma Três Cremes de magma É Achamos fungo Do nether Que eu vou Fazer uma plantação Né Pra esse fungo Aqui Acho que ia ficar Interessante É Areia do nether É normal Pra poder usar Né Essa vale Incandescente Aqui Eu vou Estar botando Aqui também Duas espadas De De ouro É Achamos um Nos baús Nessas espadas De ouro Aqui a gente Achando o baú É Um peitoral De ouro Duas cenas Que eu achei Mais incrível Foi essas duas cenas Aí Beleza E acho que foi isso Galera E três diamantes Três dimas Bola dois Eu vou ter deixado Aqui no meu quarto Mesmo Achamos ferros Também Dezesseis ferros A gente achou Lá Nos baús Né galera Acho que no total Foi cinco baús Que a gente achou No último episódio E nesse também Acho que a gente conseguiu Esses episódios Aí E galera Acho que esse foi o episódio De hoje Espero que vocês tenham gostado Aqui Achamos essas duas espadas Que eu achei também Muito legal Não são muito fortes As espadas Eu sei que não são muito fortes Mas eu gostei muito Mesmo dessa série Se vai que vem a cavalo Aqui Pro Minecraft Numa atualização A gente já tá armado Com duas séries A gente pode achar Já dois cavalos Bom galera Eu tive que ali Entrar em busca De novos De novos não Os únicos Mascotes aqui Pro canal Ou seja Lobos Eu sei que com lobos A gente vem aqui Pega um osso E já dá pra eles Que eles morrem Quer dizer Morre não Que a gente consegue Dominar ele Com osso E trazer pro nosso mundão Aqui Eu sei que vai dar trabalho Não vai ser nos próximos episódios Isso Eu acho Não sei Mas eu acho que não Que é muito difícil mesmo Bom pessoal Eu vou terminar esse vídeo por aqui Então eu espero que vocês gostaram Se gostou Deixa seu like Vale mesmo Se você for muito épico Então deixa seu like Compartilha o vídeo Com seus amigos Que gostam de Minecraft Até o próximo vídeo Galera Falou E fui Valeu